e aí eu botei ovelha aqui para pastorear e aí tá por aqui e agora por aqui e não quer dizer tão pouco espaço né para ele estar e foi que o bicho é grande né eu já deve ter visto um deverão eu posso posso sim e a pouco eu faço isso e aí o bichinho que entra e caderno da terra que eu não sei nem como ver eles aqui não vai ter 50 inscritos justa a nossa voltei muito né nem percebi e o bicho tá por aqui ah meu deus velho tá ali quase muito imperador perdi ali como que eu sei seu nome eu não sei seu nome é jonathan eu não sei jonathan me chamo vitor quase me desfistou e aí e aí e aí e aí não tem caramba você pegou o voz para que eu possa ver de mais de perto o e aí eu peguei e aí e aí e aí eu sou entregado daqui para a querida né e deixa eu ver as roupinhas Ah olha só é interessante Oi que bonitinho suéter e ainda mais espetacular pessoalmente deixa me dar uma olhada mais de perto uma lombadran aqui mostrar o cósmico imperador totalmente deslumbrante essas mudanças de cor essas mudanças de cor né será algum tipo de iridescência ou só conectar umas amostras não vai doer nada e pronto que criatura linda voltei para o poleiro perto do acampamento não volte caraca tô lendo muito mal ótimo poleiro perto do acampamento vamos ver se não conseguimos provocar outra cachoeira de nuvens posso abrir ainda mais No mapa Eita Parece que agora você conseguiu chegar As pastagens do Boba Drag Tem lindas campinas para as suas ovelhas Já achei um bicho diferente aqui Uma baleia né Nossa claramente Essa criatura de uma família que você já conheceu Pode me dizer qual Não exatamente Essa espécie é sempre uma surpresa Certamente parece uma drupa Mas a barriga emplumada é o que distingue de algum glebo Ah São plumas Ah Bolsa de boca grande E emplumada Tem razão O gremo boca de sapo mesmo Muito bem Nossa também é igual zima baleias Continue procurando criaturas para identificar Seu guia não vai se frente sozinho Maneiro Ok Eita, é uma minhoca finíssima. 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 É, mas o fato de eu ter ovelha em outro prado quer dizer que não dá pra colocar nesse mesmo tendo outro sobrando? Figelas pintadas. Figelas pintadas. Trips. Esse é um triplo. Esse é um triplo. Você só vê essas lindezas bioluminescentes à noite por causa do seu brilho misterioso. Há quem os confunda com fadas. Segundo par de asma tem a taseira levantada Filho, amarelo, agradável Nariz longo e pontudo, é isso? É um triplo comum Tem razão, é um triplo comum mesmo, muito bem Continuo procurando o teatro para identificar, tá? Esse jogo parece que vai ser rapidinho, né? Mas vai ser gostosinho Deve ser por uma coisa de umas 5, 6 horas Eu acho que é uma duração ótima com o jogo, por sinal, inclusive Ah, calma, esse daqui é... Confundi, confundi A ovelha tá... Aqui, nossa, nesse pastinho aqui O que eu achei? Padrões de tricô da coleção amanhecer Uh, legal Aproveitar que eu tô aqui Eu não queria recrutar mesmo Eu queria olhar aqui em volta Tem um bicho aqui Mas parece que tá dormindo Hães de tricô da coleção amanhecer E a minha boca Tchau Muito gostosa. Vamos dar uma olhada aqui em volta. E aí, aquele está fugindo. Persiga e vê se consegue encontrar uma oportunidade para encantá-la. Acho que você está quase conseguindo. Continue esse mais um pouco. Olha que essa caixa de diálogo me tira a concentração. Está muito bem. Você brigou bastante com essa... Consegui. Qual bicho é esse? É nova? Essa aqui é toda uma família que você ainda não conheceu. É glebo? Nossa, tinha pluma isso? Ah, é pluma. Nossa. Corpo de saco e tomba desajeitado. É o glebo matinal mesmo. Muito bem. Ok. Continua com o clínico que é trouxe para identificar. Legal, tá? Eu me sinto muito burro toda vez que eu erro em algum dos bichos. Faz parte, eu acho. Não tem nenhum grande problema, não. Ah, tá. Ah, tá. Esse barulho. Esse barulho. Não sei. Não sei. Não sei. Ah, mas eu vi um bicho. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas eu vi um bicho. Não sei. Não sei. Eu vi um bicho. Não sei. É o ligo. Não sei o que eu tenho. Tenho certeza que eu vi um bichinho azul voando, velho Vem pro outro lado aqui Mas o que você acha isso? Pode dar um foco nisso por um momento, boa madrante? Um resíduo estranho, um óleo misterioso que brilha estranhamente, você encontrou isso? Caramba, posso usar seu aplicativo para estrenar as coisas que você aplica foco. Deixe-me ver o que está acontecendo aqui. Bem, pedi mistério. Parece um tipo de gosma orgânica, mas o efeito cintilante é algo que nunca vi antes. Vou marcar no mapa para que possamos reastrar as informações. Você pode explorar as pastagens e ver se há outros depósitos? Posso, posso. Os bichinhos azul, né? Ah, não volta aqueles bichinhos azul, né? Eu tenho que estar longe, mas se eu estiver longe eu não consigo... É, sei lá o que eu tenho que fazer. Tá. Tá. Tá aqui, mano. Isso é novo. Ah, isso daqui é um golpinho. Não tem pluma. 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 Quanto você sabe o que você está procurando. É. Se não fosse... Olhos azuis vívidos e com barbatona dorsal e estilo corcunda. Exato. Drupa errante. Não. O que é isso? Ah, emite nuvem de fumaça quando se move também. Verdade. É, a dropa soprando mesmo. Muito bem. Nossa, mas se encaixava muito a outra lá também. Já encontrei quatro, seis, sete, dez, treze, quinze. Tá bom. Show. Uh, aqui ó. Aamazis por não. Eita, aah, aeta, aah, como eu subi tanto. Mais um olho misterioso. e a nova criatura isso tá tentando identificar se era uma nova criatura não eu não sei que bicho é senão peço meio feijão né que é toda uma família que você já conhece pode me dizer qual é um bíblia um tripe tem a bíblia para identificar é é um bem desajeitado finge ser uma fruta não desejo em cima d'água não pontos amarelos dentes e no ar de cima é o manchado é razão bíblia manchado mesmo muito bem é legal identificando mais demais bicho para cá eu não vim ainda e aí a península das tripes e aí as duas vão comer aqui é interessante as ovelhinhas estão comendo aqui e o lugar e o cara que eu não vim direito ainda e dá uma olhada e outro negócio esses negócio aqui eu acho que vão ser alguma coisa que dá e deve dar para eu fazer e eu vou ver uma coisa aqui meu rebanho favoritar não quero perder esses dois não e o bíblia eu acho meio feinho e aí o mapa pode recrutar você também né eu cantei o que é isso assim cantar uma criatura nova com o rebanho cheio que a tua mais velha vai embora só que elas não se esquecem de você você pode chamar de novo na página rebanho do seu aplicativo a qualquer momento acaba eu mesmo que eu já tinha eu não tinha percebido saudades do café o portal que é bom deixa eu só terminar escolher esse cantinho aqui não vai ter mais nada eu acho aqui né e aí E aí E aí olha o esquisito aqui né essa é algo escondido ali é difícil ver então você precisa segurar ele tem para ver mais de perto E aí E aí E aí nova família descoberta E aí E aí e seguir em PS massa nunca tinha visto e Marcelino esse game lançou ontem você encontrou as cirandeiras elas são bem menores que seus primos peixes celestes e rústicos um formato delicado de girino na na algumas algumas espécies em algumas espécies as barbatanas caudais folhosas ajuda a se camuflar entre as as folhagens e a energia realmente confundido com um rabanete alto eu acho que esse aqui né e a razão é a cirandeira terrestre mesmo Continua procurando criaturas para identificar se o guia não vai se preencher sozinho E aí 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 e mais algum aqui e não tô ouvindo nada e tá eu só terminar de falar o o restinho de mapa aqui acho que não tem mais nada novo aqui não beleza é que voltar com o ovelha agora é que Tem algum bicho por aqui que eu não tô vendo? Aqui tá alto, né? Deixa eu me afastar. Eu não sei se eu tô entendendo de onde tá vindo o barulho, não. Procurando aqui, né? Sei lá. Bom, se eu estiver aqui em algum lugar, eu não tô vendo, cara. Quer dizer, tem algum bicho aqui em algum lugar. Algum bicho que eu já descobri? Não sei. Meu Deus, onde que tá essa praga? Deixa eu marcar aqui no mapa. Talvez aqui tenha alguma coisa. O que é você? Perdi. Cadê? Cadê o bicho que eu tava seguindo? Eu passei por cima dele? Ah, velho. Cadê? Olha que tem muito bichinho Ah É tipo uma coruja Essa criatura é de uma família que eu já conheci, né? O texto tá exatamente o contrário e me pega muito, né? Sabe o que tem pulmagem? Glebo? Cipá, né? Essa é a tag, Glebo. Parabéns Noturno e com um rosto simples de máscara Glebo Lunar É Aqui mesmo Ah Continue procurando criaturas pra identificar Nice Meteu o pé Legal, legal, legal Tá muito também as ovelhas, tá lá pra trás E tem outro negocinho de ovelha aqui pra botar Eu marquei aqui Ah, as minhas eu deixei aqui, né? Sai, praga Sai, praga Vamos resolver se estão prontos pra tosquear Tosquei É só um pouquinho o volume dos efeitos E da música Deixa eu ir nesse lugar aqui que eu marquei Pra seguir reto Calma É aqui Agora deixa eu remover esse marcador Nice Daqui a pouco eles já estão acabando aqui já Daqui eu tenho que descer Pro lado Tem outro matinho aqui De ovelha Mas daqui Calma Acho que esse daqui já tá comido já, né? Nossa, eu me perco muito fácil nesse lugar, né? Ah, cadê minhas ovelhas? Gente, eu sou cego Ah, aqui Puxa esse bicho Encontrei uma miçanga brilhosa Agora seu rebanho aguenta 10 criaturas Interessante Vem, queridas Isso aqui já foi, né? Não, foi não Enquanto isso, vamos procurar aqui Eu consigo recrutar esse bichinho agora? E eu tenho que cansar antes Tenho, né? Ah, isso aqui é novo Seria uma pluma isso? Não Nova família descoberta Graças a Deus Esse é um peixe celeste E tem a mesma forma básica Dos rústicos e das serandeiras Mas os peixes celestes Não tem nariz Alguns tem uns bigordes impressionantes Peixe celeste Macho pintado Não Ah, isso aqui é um peixe celeste Barbilhos caídos Barbatanas atarracadas Barbilhos rastrelhos chiques E barbatanas caudal enfeitada Esse daqui eu acho, né? Peixe celeste e fêmea pintado Não? Ah, então é esse daqui Macho pintado Tá Eu peguei meus ouvidos de volta Você encontrou padrões de tricô Da coleção PON Roupas novas estão disponíveis Ah, isso Vou coletar meus ouvidos de volta Vamos descer aqui Minha menção no momento Na verdade É encontrar Aquelas fendas coloridas, né? Ah, vou me esforçar Pra pegar esse bicho, não Ó, tem uma fenda dessas por aqui Eu tô ouvindo Esse é um jogo muito sobre ouvir Vou deixar as ouvidas aqui por enquanto Ei Achei mais um Música 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 Tem nariz Tá aqui rústicos? Nossa, caraca, eu sou muito bom identificando criaturas Dorme nas ventosas de ervas daninhas aquáticas É, o rústico dormioco mesmo Tá que eu sou muito bom Continuo procurando criaturas Tá, agora é um negócio que eu quero procurar aqui mesmo O barulho tá por aqui Mas pra cá tá diminuindo Aqui, ó Porra Ah, tem que identificar, né? Assim, esqueci Que resíduo estranho Mais um Não tenho ideia do que está saindo dessa goza Mas estou extraindo várias informações dessas leituras Alguns depósitos são mais Recentes que outros O que pode nos ajudar a localizar O que os deixou Continuem me enviar informações Calma aí Não, antes de pegar Esse daqui Tem um bichinho aqui Diferente que eu não peguei Só criatura Daqui é um Essa criatura de uma família Que eu já conheci Sim, ele é um Sprague Não? É um tripe? Não faz sentido, na verdade Tem um brilho rosa E fica perto de árvores Tripe rosado mesmo Muito bem Eu queria que isso me desse mais De uma chance De acertar a família E aí, Silvia? Jogo bem bonitinho Pois é, né? Capito para peixes celestes Eita Legal Ok, já posso tosquear de novo Salve, salve Eu posso tosquear as ouvidas novamente Você está perto de se tornar um especialista Em alguma dessas criaturas, Bombadrank Na verdade é uma barra de especialização Ao lado de cada família De criaturas do guia É meio experimental Mas experiência é uma medida Do quanto você se relacionou Com aquela família Encantar criaturas É como se ganha experiência Mas você precisa identificar E encantar todas as espécies De uma família Não apenas uma No entanto Eu não tenho ideia Do que acontece Com a experiência máxima Vamos descobrir juntos Vai vir Saito Vai vir para o Espírito Santo No final do ano? Ah, que legal Vai vir para onde? Será que rola uma foto Comigo? Depende Dá para rolar Dependendo de onde Então Peixe celeste Que eu posso capturar Cósmicos Bilos Eu posso capturar trip Capturar Eu posso encantar O trip Ententei Tá Você não conseguiu encantar não Não tem o apito seu Tá Continuando Tá Vou Tá Bota o Bilo Aqui de volta Vou olhar o mapa Agora Deixa eu explorar mais Daqui pela direita Que eu não vim ainda E tem mais Ah, que outra aqui Mais uma amostra De resíduo Aqui Esses buracos Ah, aqui Um lugar Para deixar as ovidas É isso que eu estava procurando Ah Calma Voltem Voltem Eu não consigo Acho que é um município De manguinhos 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 Tá É É tão fácil De me encontrar Também Manguinhos Não Tá Aqui Essas criaturas Azuis Eu ainda não sei Como Que eu faço Aqui tem um poleiro Calma Ah 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 Identifiquei Tem naigão Isso aqui é tudo De uma família Que eu já conheci Será que serandeiras? Que não Vou ver se faço Uma baixa de sinado Para você vir Para o Katsu Evento de anime Pô Podiam me levar Mas aí é impossível Com todo respeito Eu sou muito pequeno Ainda mais no evento De Cadê? Onde que é isso? Uberlândia? Minas Gerais Mas tipo assim Manguinhos Nem é tão difícil Tipo Eu já fui em manguinhos Pé na praia e tal É algo que eu vou Muito comumente Mas Calma aí Esse bicho deve ser E não é Peixe celeste Cirandeira? Talvez Drupa? Não Spragues? Não Grebos? Não Tubins? Pode ser tubins É um tubim É um tubim Vai sem tocar Quando assustado Tubim vigilante É um tubim Vigilante mesmo Pô, eu vou ter que Capturar esse bicho Como? É porque agora Eu ainda não consigo Mas Eu nem sequer tenho Apito ainda Mas Eu puxasse daqui Apito pra glibus Ah, ok Quais que somos Glebos mesmo? Glebos Glebos Ah Esses são Agora eu posso encantar Tá, tá, tá Legal Você, por exemplo Cantei Ah, calma Eu posso encantar Essa daqui Não, não posso Não, né Não, não posso Ainda não Fala com a Tânia Ah, do ali Vem uma espécie De glebo matinal Vai ter o player Talos Caraca Desafio de hoje É pegar 3 glebos Em 6 minutos Queria o Muka Muliçoca O Muka Muliçoca Nem sei como funciona Tipo Tem tempo Que eu não acompanho O Muka, né Mas ele Ia muito Nesses eventos, né Essa daqui É o que? Ah Aquele peixe celeste Acabaram já Que ovelha Estão prontos Para os tosquear De novo Minhas ovelhas Comem Caraca Calma aí Que Bichinho colorido Aqui Eu vou acabar Perdendo o desafio Diário, né Quais são os glebos Que eu teria Para capturar Glebo matinal Ah Esse é o glebo matinal Deixa eu Ah Ah Vocês são novos Ah Não Só não Pô Mas tem Tem alguma coisa Aqui Tem um Aqui Calma Já peguei esse Já Não Ah Vê Então não tava ainda Mais um Resida Como que eu faço Para capturar Esses bichinhos Encantar, né Busco Cinério Blanco Tanto Encontro Planaltos Gostam De brincar De esconde Esconde Não me ajuda Muito Não Isso é legal O recado É Opa Bom dia Vinicius Não me ajuda Muito Para recrutar Elas Não Ah Não tem Uma Pito Ah Não Viajei Não tem Uma Pito Delas Realmente Nunca Refrutaria Aí fica Realmente Complicado Uma Uma Tchau, tchau.